Bora, chat, episódio 3! Eu fui, se vocês não estão prontos, eu tomo. Sônia! A gente viu... Eu não entendo. Por que as brigadas atrasariam em uma das nossas maiores? Desculpe a minha francha, Sônia, mas isso é porque os BBs são uma esposa de vida. Lá, o atleta não foi atrasado e está fazendo tudo bem. Sim, lá. E como você apreendia as brigadas que fizeram isso? Esses boneheads perderam o controle do seu carro e derrotaram. Ha, fala de calma instantânea. Até gosto de salada, mas vontade de salada pra mim é inconcebível, sério. Eu gosto. Ah, mas não fui eu não, né? Eu fugi. Ô, Jade, está chegando mais perto a Flores. Calma, tá? Mudou alguma coisa? É fake news? Ah, ela meteu a fake news, é verdade! Gente! Nossa senhora, mas só tem, mano. Todo mundo tem um real. Tá, andando pela estrada. Todo mundo andando pela estrada. Todo mundo sem dinheiro. Eu vou com esse daqui que tem mais... Ô, esse daqui já tem dezoitão, hein, mano. Já é mais, né? Mais velho. Não, eu vou com esse daqui mesmo. Ó, já começou mais perto ali. Já começou mais perto ali. Onde é que eu nunca vim aqui, hein? É um poço. 4 de julho. A Zoe presa, chat! Zoe! Eu não sei não. Eu não sei não. Eu não deveria falar que... Eu não deveria falar que... Não, eu vou tentar, né? Sifão de gado, dá pra gente meter gasosa. Mas é um carro da polícia? Tá todo enferrujado, mano. Ah, como é que eu vou distrair os polícias? Eu não. 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 Três vezes. Não. Três vezes. Três vezes. Você acredita? É, acho que... Mano, eu tenho que dar umas extraídas neles. Como que eu vou dar... Uh. Galão de gasolina vazio. Ótimo, ótimo. Eita aqui, um cachorro? Uh. Uh, cifão, hein? Mangueira. Que mangueira bonito. Parece uma mangueira mesmo. Né? Chave da caixa telefônica. Uh. Estamos fazendo um progresso. Gostei. Não sei pra que que serve, mas... O que que tem aqui? Ah, essa é a caixa telefônica? Hackear. Vou ligar pro guarda? Uh. Pô, eles não estão atrás de mim não, né? Vambora, mano. Vambora, mano. Vambora de gasolina. Ah. Salvar Zoe. Pegar a chave das algemas. Ah, eles não vão... Estão atrás de mim. Estão atrás de mim. Estão atrás de mim. Eu vou... 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 Vou pegar o meu pai pra salvar você. Eu vou dizer... Eu... Uh... Eu... Eu não sei o que eu vou dizer. Como que eu descanso, eu não sei Mas vamos olhar pelos 15 Ok, ok Ah, mas você também vai dormir? Como é que você vai descobrir o que fazer? Mas é foda, né, mano? Mas vocês estão em um posto de gasolina Merda, eu não pensei por esse lado Caralho, que que é isso? Oh, John, é o John É o Robert Aquele é o Robert Por favor, não nos assustou E... Talvez... Na moral, chat Eu também, eu também Jenny, brilhar pelos 3 Satian String, brilhar pelos 4 Ah, saiu andando a pé mesmo e foda-se, né? Vambora Mano, a menina mandou um talvez ainda Eu me fudi pra salvar ela Ah, a história da Joey Das 8 tá quase completa, chat 74% Pô, eu acho que eu tenho que pedir um táxi, chat Pra história do Jared subir Porque se vocês forem ver A história do Jared tá muito baixa Ele é taxista, né? Infinity Bonito Eu vou pedir um táxi É que eu não tenho dinheiro, né? Mas se eu tivesse Eu pediria, eu juro Bolinho, brilhar pelos 5 Zap, zoom, zoom Calma aqui Nossa, que bonito essa parte, cara Tudo azul Todo mundo nu No Brasil Ó, chat Já tem um monte de cartaz da flores assim Ó Ó, de norte a sul Tudo bem Tudo zen, meu bem É, lá Rio Brá pelos 2 Muito obrigado Salve, Alanzinho Voltei a ser sub E aí Eu e meu namorado te admiramos muito E assistimos suas lives juntos Beijo e sucesso Um beijo lá Lá, Rio Lá, Rio Lá, Rio Lifestrand 2 em primeira pessoa Não, pior que é a mesma vibe, né, mano? Flores! Lifestrand 2 também tinha essa pegada assim Meio dos irmãos tentando fugir dos estates, né, mano? Pro México É verdade Tinha esquecido, mano É que aquele jogo foi meio memes, né? Não gostei muito do Lifestrand 2, não Não gostei por causa daquele irmão insuportável Nossa Que moleque Vou até dar uma bica nele, velho Luke Cyber Rappel 17 Fala, querida E eu vou ter que trocar o pneu? Atira no soco mesmo É assim que troca o pneu na vida real É lógico, né? Duas bicas aí já saiu É isso, mano Isso, manda o bagulho embora Foda-se Calma Quero o pneu Aí, o pneu reserva Deixa eu ver se tá no grau esse pneu aqui, mano Ah, isso aqui tá bom, tá bom Mano, deu três bicas no pneu O pneu saiu rolando Relaxa, a gente mete a bomba Vambora Vambora Vixe Até onde que eu tenho que bombear essa porra? Eu não sei Ah, tá Capinha do pneu, mano Boa, boa Olha, mano É o bico? Sei lá o nome dessa porra, mano Eu tenho um monte aqui Sumiu Quando o Dino veio aqui arrumar um PC, ele sumiu com meus negócios do pneu Vamos, segue-me Eu comprei um pacote com um monte, mano Tinha sumido uns meus Não sei se os caras roubam, mano Saudade, né, mano Pino? É, o pininho Ainda bem que tem uma arma Mas pode cair um raio aqui e a gente morrer, né? Sim Hum Eles não me problemam, se for violento Sou mais de votar Eu já tenho Calma Nem se molha aí, lógico que não Estamos embaixo da árvore, cara Com você? Hum Isso é tudo bem Sem desculpas Sim Talvez você esteja certo É apenas que meu filho, meu filho adotado, fugiu Eu... Eu sabia algo que ele não fez Um segredo Um segredo, chato E quando eu lhe disse, ele ficou assustado Eu... Eu lhe disse quem os seus pais biológicos eram Ou, como eu sei sobre eles, de qualquer forma Será que é o Alex? O Alex é filho adotivo dela? Eles eram... Membros das brigadas Porque os pais dele eram membro, né? Era a Naomi e o... Não lembro o nome A gente perdi meus biquíni no pneu, agora eu quero saber É lá naquela live Porra, na moral, cara Não sei onde é que tá agora Coisa pesada O que é a brigada, não Sim Eu também Você sabe sobre o ataque em 86, né? Sei, sei, uh-huh Isso é o dia que eu conheci meu filho É, eu estava trabalhando com segurança Isso foi tão... Search the missing children report every day There was nothing It's not unusual for brigades to cut ties with family A verdade é... Hum 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 É verdade Ela é a mulher que o John ia sair Caralho, é ela, né? Era uma policial Será que é ela? Ah Pode ser mesmo, pode ser mesmo, né? Porque o John tava apaixonado Ele falou o nome da policial? Não lembro Ele falou que era a Fanny o nome dela É a mamãe e o urso, né? Pode ser Quer dizer, com certeza é a única policial Acho que tem, né? A gente já conheceu todos os personagens Ele só percebeu agora Cara, eu nem lembrava, velho Nem lembrava Falou que você até fez piada de ser engraçada Não, eu falei do Fanny quando eu encontrei ela Não foi quando o John falou Hum Sim E ele é apenas 14 Ele é inteligente É, 14 anos fazendo bombeta, né, meu? Ops, ó o cachorro aí Central, a União 2, você copia? Pronto Ai, olha as fotinha dele, gente Você viu? Olha, filho Eu não sei o que você está acontecendo aqui Só promete-me algo Corre-se e vá para casa, ok? Os seus pais te esquecem Ah Ah Nem para ela me dar uma caroninha, mano Biobreá pelo 6 Beleza Tiazinha Polícia Foda-se Me abandonou no meio da rua Abandonou uma criança de 14 anos Não, 17 Eu acho que eu tenho Eu não lembro Quantos anos eu tenho, chat? Só abandonou Por isso que o filho foi embora, né, mano? Você viu? Ai, que alto Você subiu Achei que era alguém no meu quarto Né? Nossa Caralho, Cari Caralho, Cari Nunca mais falar isso Você é louca, cara Zoeira, desculpa Não queria ficar traumatizada sozinha Meu Deus, mano Nunca mais fala isso Por favor Por favor Olha ele aí, chat O Gerald Nossa, o jogo está sensacional, cara Nossa, eu estou adorando Dinossauros Ixi, ele só me ignora Foda-se Nossa, ele ouve música de assassino Deixa eu bater Não é assassino que ouve ópera? Com ciúmes, pelo menos, né? Ah Cara, eu não tenho dinheiro, tá? Eu tenho um real, só Nossa, o chat Olha pra frente, por favor, sir Você vai bater a porra do carro, mano Chat Esboços de um aparelho explosivo Será que é do Alex? Ele deixou isso também Ele deixou isso Também Eu posso ver por que você diz isso Não tem muito que você Eu posso dizer Por favor, tudo que eu digo É a verdade Nós chamamos de Ele matou o Alex Será, não? É, radicais demais Para o meu gosto Raiva fria do Jared Ai, meu Deus Oh, é o transmissor Eu quero aquela fita Já atropelou algum periquito Ah, no porta-mala, chat Meu Deus Tem uma criança presa no porta-mala O urso Eu não gosto Ai Eu acho que não Eu acho que não Não Você disse algo? Oh Eu entendo Eu não quero morrer Eu não quero morrer Não Não Não, por favor Inteligência, chat Eu aprendi Vazei, foda-se Reganói, seu otário! Eu queria que a inteligência fosse fácil assim de conseguir. What the fuck? Caralho, deu um turbo muito grande, mano. Que que é isso? Olha onde é que eu fui parar. Ixi, onde é que eu tô? Nossa, cansei, hein, mano. Leo Breapolis 13, muito obrigado. Chiquini Breapolis 100 bits. Feuzinho Breapolis 4 também. Que que escreveu? Eu não li, porra. Tá valendo o sub. Ai, caralho. Olha, gente, o jogo... Alex! Tá falando com o John. Nossa, o jogo é sensacional, mano. Nota 2,4. Nossa, nem foi um soluço isso. Fala a verdade. E se eu arrombar isso daqui? Ah, eu não consigo arrombar. Uma pena. Caralho, Chad, ganhou o PC Gamer dele. Nossa, propaganda da HP ainda. Que que é isso? Oh, tá até um radar, mano. Luciano. Lata velha. Luciano Hulk o quê? Já foi em choque. Dinheiro? Uh, 3 reais, Chad. Não é mais Luciano Hulk agora, né, mano? Agora é o Marcos Mion, né? Uh. Quero ouvir. É, mano. Mas na moral, velho. Os caras enterraram por menos a chave do bagulho. Calma, caralho. Peguei, 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 peguei. Achei. Chave da caixa telefone. O que eu faço? É o bug? Thanks, dog. Véi. Tati, jogue lixo no lixo, né, mano? Oh, eu sou inteligente agora. Cara, eles não tinham brigado? O moleque ia armar C4. Né? É o Robert? Era o Robert? Eu não li. Tava escrito que era o Robert. Meu Deus, mano. Achei que era o John. Ele tá falando do Sr. Urso, mano. É antes? Tati, desculpa se essa linha do tempo é igual a da porra da Marvel, mano. Como é que eu vou entender se é antes ou depois dessa porra? Cara, eu só adivinho. Que dia é hoje? Nem tá escrito dia, mas... Não, eu sei quem é sua mãe, tá? Continue, não desista. Cara, a cabine é meio apertada, né? Mas tudo bem. A velocidade você já se molhou inteiro, né, meu príncipe? Daí... Solid by Lucas é a plus 3, mano. Cara, você acertou o que eu ia falar. Parabéns, velho. Vai ligar pra sua mãe. Ah, achei ele vai ligar pra mamãe. Tá com o zóio vermelho, hein, moleque? O que você andou fazendo nessa porra dessa estrada, hein? Caralho, meu irmão. É... Tava pegando carona com o Zerão. O Calangão é o personagem. Não, esse dele é o Zóio ou o Zerão? Eu espero que você encontre o que você está procurando. Eu te sinto, Alex. Não fala que sentia... Não. E como você está? Oh, estarei lá. Você conhece eu. Olha, eu deveria ir. Oh, já? Eu vou chamar de novo em breve. Eu prometo. Eu te amo. Eu avisei, né? Mas tudo bem. Eu me sinto melhor agora. Obrigada por me incentivar a chamar. Eles lutam por o que eles creem. Eu posso respeitar isso. As pessoas dizem que causaram o Pico de colapso. Mas eu acho que isso é BS. Você? Eles causaram... Eles são radicais demais, né? Eles mataram um monte de gente. Puxa. Preciso, hein, mano? Vou pegar o ônibus? Não. Eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus. Felizmente. Esse moleque tem cara de ser rico. Ele podia pagar um ônibus para mim, né? Agradeço. Falou, Alex. Fala perfeita para um roubo. O que é isso? Oxe. Calma. O quê? Estou vendo coisa, chat. Você viu? Pô, vou meter uma carona, hein? Vamos ver se alguém me pega. Kevin Braco 5. Mano, eu sempre acho que alguém ia subir no meu quarto. No meu quarto, não no meu quarto, mano. É muito dentro da minha cabeça. Isso já subiu, cara. Que susto. Ai, gente. Eu estou falando tudo errado, cara. Está cada dia pior, mano. Eu preciso ir embora, mano. Achei que era uma IT no meu quarto, cara. Subindo. Eu não vou pedir um táxi porque eu não tenho condições. Vou ter que ir a pé, né? Infelizmente. Mas já estamos perto também, né? Ou não, mano? Vai. Aí, ó. 34. Puta, mas não vai chegar ainda. Vai? Porra, se pá, hein? Não, falta 9 quilômetros ainda. Aham, 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 aham. Será que a gente termina hoje esse jogo? 6 de julho. São 7 da noite ainda. Não sei, né, mano? Mas chegamos sim. Acho que não. A gente está no capítulo 3, mas estamos no late game do capítulo 3. Qual caminho que eu pego, hein, chat? Eu vou pegar esse. Eu nunca... Eu não conheço esse. Eu não conheço esse caminho aqui, mano. Talvez seja 6 capítulos. É, falaram que são 6, eu acho. Tentar no 3. Se rushar, termina. Não tem como rushar, cara. Você tem que jogar normal, né? A história vai acontecendo. Não tem como rushar esse jogo. O que é isso aqui? Putz. Ah, que troleza. Eita. Oh! Ah, que troleza. Ah, que troleza. Ah, que troleza. Ah, mas essa música eu não estou sentindo, mano. E The Road é braba? Deixa eu ver qual que é. Mas essa aqui é nova, né? Qual que é The Road, mano? Essa? A primeira? Mas não tem a primeira. Ah! Oh, é essa! É essa! Essa é o chat. Dá uns minutos aí. Olha! Falou que não começou ainda. É agora. Agora, agora vai. Oi, Bia. Que vibe indescritível que eu estou sentindo. Bruno, abriu a pelos 15. Camis, abriu a pelos 4. Oi, Alan. Nova exigência da OMS. Para a vacina ser efetiva, precisa mandar um salve para o meu marido. Ah! Fake news isso daí, ô! Camis, está louca? Fake news 100%, tá? Pode ficar tranquila que a vacina é efetiva, tá? Só precisa postar uma foto no Twitter ou no Instagram, tá? Daí confirma já a eficácia dela mais ainda, mano. Aumenta 10%. Katsu, Bia, pelo sub. The Road, Zé, por os 31. Esse tiro 3, velho. Muito obrigado, mano. Né? Daí aumenta 10% de eficácia, né, mano? Alan Zohan, Bia, pelo 100 bits, mano. Alinho, meu maravilhindo. Manda um beijo para a Deia. Meu chuchuzinho. Deia, um beijo, mano. Tá, Katsu, Bia, pelo sub. Frius, Bia, pelo 6 meses. Pedro, Bia, pelo 10. Leandro, Evra, Bia, pelo 23. Tio Fênix, Bia, pelo sub. Hellboy, Bia, pelo 27. Alão do céu, estou quase chegando na idade que o chat fala que você tem. 37 anos. Caralho, Hellboy. Você vai fazer 37 anos, mano. Cara, eu imagino como deve ser. Tá ligado? Se eu estivesse perto dessa idade. Ah, mano, é uma idade toda. Eu acho. É, você é uma pessoa mais experiente, né, mano? Eu acho. A maioria das pessoas, não? Vambora, gente. Segui a vida. Errei o caminho, né? Errei o caminho, chat. Só um minuto. Calma que eu estou com o caminho alto agora. Vai na cachoeira? Caralho, cara. Calma, mano. Eu já fui na cachoeira, velho. Deixa eu curtir uma música, velho. Abacate verde vai por um ano. Queria um bolo. Nossa, mano. Apareceu no meu recomendado do YouTube aleatoriamente. Aleatório. 100% aleatório. Um bolo taiwanês, mano. Que a pessoa que fez, ela tirava sem fazer assim. O bolo fazia glom, 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 glom. Mano, eu vou fazer essa porra. Quer dizer, eu falei pra ela, amor, a gente precisa fazer esse bolo, mano. Parece ser muito gostoso. Nunca é aleatório, mano. Mas apareceu o meu aleatório. Olha, tem um aqui que não foi eu que fiz, mano. Não dá pra voltar também, vai. Mas aqui não foi eu que fiz, hein. Aparecendo um pudim mais duro? Não, cara. Pudim? O que é que eu mostro pra vocês? Eu fiquei impressionante, mano, com aquele bolo. Sério, velho. Nossa, me deu uma vontade de comer. Que putz. Não, vou mostrar. Calma aí. Deixa eu dar uma pausa aqui no jogo. Só pra mostrar pra vocês que eu preciso mostrar pra vocês esse bolo. Calma aí. Deixa eu abrir o YouTube aqui. Mano, apareceu aleatório, mano. Aqui, ó. Olha isso. Ó. Abri meu YouTube. Certo? Calma aí. Ô, caralho. Sai propaganda do inferno. Ah, sumiu. Só porque eu falei, mano. Cadê o bagulho, velho? Ah, foda-se. Eu apertei o botão e ele saiu. Mas calma. Deixa eu entrar no meu histórico que eu pego ele. Aqui, ó. É esse, ó. Chat, olha isso daqui. Vocês estão prontos? Não, você veio da Disney, seu louco. Para, calma. Não pode, né, mano? Imagina. Olha isso daqui. Vocês estão prontos? Olha isso daqui que apareceu pra mim, mano. Ó. Como que eu não vou? Olha isso daqui, mano. Olha isso daí, velho. Não. Tela. Olha isso daí. Ó. Olha isso daí. Que bagulho ridículo. Seus passarinho de fundo. Mas enfim. Foda-se. É do jogo. Olha isso. Pelo amor de Deus, cara. Na moral. Ó. Gli, 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 gli. Gli, 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 gli. Folo japonês. É, então. Tá escrito que é taiwanês esse daí, mano. Pelo menos... Aqui, ó. Taiwanese Castella Cake. Daí, mano. Ó. Não. Calma que piora. Ó. Se liga. Quando você vier no late game aqui, mano. Ó. Aí você me fode, né, mano? Você foi acusado de escapar da sua linha temporal. Aí você me fode, né, Disney? Na moral... Ó. Se liga. Ó. Ó cortando isso daí. Ó até... Ó. Nossa. É que o som do jogo também não tá ajudando. Esse vídeo é um puta... Deixa eu tirar o som do jogo. Calma aí, mano. Cara, aqui tem lugar errado, mano. Ó isso daqui. Se liga. Se liga. Se liga. Ó. 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 Ó isso daqui. Ó isso daqui, ó. Ó. Mano, eu quero muito comer isso, cara. Vai tomar no cu. Olha. Que vídeo ridículo, velho. Ó. O que que o Dino me mandou, velho? O Dino me mandou uma receita. Padeiros e confeiteiros. Ó, Dino. Relaxa, cara. Tem... Como é que é o nome? Tem... Tem na descrição a receita, mano. Tem na descrição a receita. Tem erro não, mano. Tem erro não. Tá na descrição a receita desse vídeo. O que você acha? Fala sério. Ó. Ó isso daqui. Ó isso daqui. Hum. Nossa. Ô. Para com isso, né, chat? Acabou. Para. Eu já quero esse bolo aí, mano. Na moral, deixa eu voltar com o som do jogo. Porque, ó. Ridículo, né? Ou não? Nossa senhora, velho. Que bagulho ridículo, né, mano? Mande o link. Ah, mano. Escreve aí. Taiwanese Castela Cake. Eu acho que é isso, mano. Play Brapolos 3. Rafael Tragendo Brapolos 13. Fake som. Será que era fake news o som, mano? Nossa. É maldade, né? Enfim. Vamos seguir. Vai agora que a gente já viu um bolo. Onde é que eu tava? Até me perdi, mano. Ah, eu saí da cachoeira, né? Uhum. Fake demais o som, acho. Parecia um velcro, né, mano? Abrindo. Será que é fake? Parecia mesmo, né, mano? Sei lá, cara. Tem uns microfones foda, né, mano? De ASMR, não tem? Fica assim. Tem uns bagulho assim, velho. Às vezes os caras metem o som fake só pra dar aquele clímax no vídeo, né? É, pode ser, pode ser. Ai, fiquei com vontade de como aquele bolo deve ser tão gostoso, mano. Mano, antes da pandemia tinha um quiosquinho, eu não lembro o nome, no shopping. Eles vendiam um bolo que chamava Bolo de Nada. Parecia inclusive esse daí. E era tão gostoso. Era Bolo de Nada o nome. E era muito gostoso. Era o nome do bolo. Daí eu sempre pedi um cafezinho e um bolo de nada. Ai, que delícia. Nossa, faz tanto tempo que eu não vou lá, velho. Eu queria. Não. O cara caiu no golpe. Cara, não. É bom mesmo, mano. Procura. Deve existir receita de bolo de nada, mano. Que é uma pão de ló. Não acho que é o... Minha avó que faz pão de ló, mano. Acho que não era pão de ló, não. Era um bolo diferenciado mesmo. Eles só falam as mesmas coisas. Tá, vou pegar um porco de novo. Você pode ou não atravessar a fronteira, mas sempre terá as memórias da sua viagem. Caralho, chat. Foda, foda. Foda. É bolo de nata? Não, não é de nata, não, mano. É de nada, velho. De nada, mano. O que eu vou fazer se eu vier aqui, velho? Vou ter que me alistar? E meter o fake news? Ixi, invadi. Invadi. O que vai dar? A recompensa do rádio aumentou. 2.500, mano. Ai. Ixi, o que eu vim fazer aqui, meu Deus? Candidato. Ai, meu Deus. Acho que me arrependi. Nossa, o que eu estou fazendo aqui, mano? O que eu vou fazer aqui? Bem-vindo. Você está aqui para o teste de trabalhadores de fora. Se você falha, é porque você tem mentado. E você vai ser detenido. É muito tarde para você. Prova-se e você também vai ser detenido. O teste será difícil. Só os cidadãos mais honestos passarem. O seu número será mostrado atrás de mim. Quando ele aparece, é o seu turno. O seu resultado de teste também vai ser mostrado lá. Mas eu sou uma criança! Qual é o meu número? Qual é o meu número? Não me falaram. 13? Tá, sou eu! Mentira, eu não sei. Sou eu? Eu não sei meu número! Mas eu sou 13, cara! Você nem me falou, mano! Ixi, Maria! Estão prontos! Estão prontos! A nação fecha portas ao ataque. No dia 9 de setembro, 10 anos após o ataque covarde da brigada, a nação vai honrar as vítimas que morreram naquele dia terrível e eleger o próximo presidente. Estão esperadas centenas de pessoas para o evento televisionado não sei o que mente. Tá, o bostinha. Recompensa de rádio. Tá, eu tô pronto. 13, né? Caralho, pelo amor de Deus. Caralho, pelo amor de Deus. Caralho, pelo amor de Deus. Não Cara, vou ser sincero, já Ficou em choque, né Nove de setembro Puta, do que, mano? Oitenta e seis Uhum, lembrei, lembrei Flores! Ah, tá, eu nem vou ter que responder o certo, né Patrulhar com jovens patriotas Ladies and gentlemen Sim, sim Lógico, até Daddy, eu fui bem, vai, eu fui bem Eu fui bem Nossa, mano, eu tenho que ter ido bem Resultado, ai Pronto, sua vida Tô brincando Nossa, essa mina vai me fuder, chat Porque eu vou passar, ela vai ficar pra trás E daí ela vai meter o louco Admitido! Yes! 14 falhou Essa é a 14? Nossa, chat Ela vai ser presa Vou representar ninguém Vazei Metei a fuga aqui Representa porra nenhuma, mano Tchau, chat, tamo no game, hein 65 dias depois Dia da eleição Olha ela A Fanny E as suas jornadas Há apenas começaram Cara, só tem mais duas coisas pra eu pegar Não sei esse capítulo mesmo Eu não sei, velho 11 de julho Vamos, mais um Episódio 4 Não vamos, não? A chave? Que chave? Ah, o Stan e Mitch Que me dá de arrombar E o Papai Urso Que me dá Homem do Vigor Vamos no 4 Vambora, mano Kamikaze vai pelos 10 Olá, Sonia Sanchez aqui Sim Bem-vindo ao show Sonia Sim, sim, sim Em uma notícia exclusiva Eu aprendi que as brigadas Há recentemente atacaram Dois oficores Transferindo um prisioneiro As brigadas Desenvolviram os oficores Durante um desfixamento E lançaram os prisioneiros A ideia é verdade, né? O que é o Oficer Green Que, infelizmente, Surveu esse ato brutal Oficer Green Você pode nos contar o que aconteceu? Bem, eu e o Oficer Thompson Estivamos refuelando Nosso caminho Para uma mais segura Facilidade Aham, aham Quando nós fomos atingidos Por pelo menos 10 brigadas Três? Era dois, cara Três? Três brigadas São apenas criminosos Há algo que nós podemos fazer Para ajudar? Sim Se alguém sabe O que as pessoas Que fizeram isso Ou tem visto Esses fugitivos Põe a Sonia Ou as suas autoridades At once Obrigado, Oficer Green The gate to the border Was open today Goes to show you How great our nation is Because we had As always Few requests To work offshore Now let's take a moment To look at the latest Candidate polls Looks like Tyrak Is still The preferred candidate Pula esse chat Tá aumentando, hein Tava 39 antes Não tava não? Não tava 39 antes Subiu Nossa, mas a mãe Tomou pouco, mano Tá, ou Eu vou com esse Com esse moleque aqui, mano 14 anos 14 reais, mano É um sinal, mano Tá ligado? Ou não? Nossa, esse daqui Tem seis de energia, velho Nossa, mas ele tá Muito longe, cara Não, eu vou com esse Eita porra Ah, não Confundi Ó, 11 de junho Foi o primeiro adolescente 3 de julho Foi o segundo adolescente 22 de junho Foi o outro adolescente Foi o último, né Agora a gente tá em 11 de julho Tá, tá 11 de julho 22 foi o segundo Ah, não importa a ordem, né Eu só queria saber a data mesmo Realmente Um ano Então a gente tá entre um e o outro ali Pelo menos de dois, né Tá aí, abrirá pelo sub Eliseu, abrirá pelos dois Tudo bem eu parar de dar sub no cap E dar sub em você Caralho, Eliseu Dar sub em quem você quiser, né, cara Dar sub em mim e no cap, mano 14 reais Ou Ou dar sub em um mês Outro no outro Ou dar sub no cap Ou dar sub em mim Tá ligado? É, o que importa É você ser feliz, cara Ai, tá muito baixo agora esse jogo Uhum, uhum O objetivo do jogo É Passar na prova do Enem O que é esse tiozão aqui? Hum, o que que é isso aqui? Um pager Cara, vocês sabem o que é um pager? Uhum, meti a fake news, mano Oh, John Eita, o encontro da... Como é que é o nome deles? Obrigada Nossa, eu vou jogar Air Hockey Oi Nossa, chat Vou dar um pau, mano Nos caras Eu sou bom nesse daqui, viu Nossa, que da hora Pelo amor Pelo amor de Deus, John Muito fraco Muito fraco Vai Faz aqui, chat Essa aqui é a play, ó Ó, ó, ó Tá bom, tá bom Essa daí você me pegou Essa daí você me pegou Cara, me pegou essa daí Por que esse é o cara Acho que cobra falta Toma, toma 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 Ele é essa no muro ainda, mano Já tomou um pau uma vez Toma esse Toma Cara, gaykinzão! Come on, drinks all round! I'm pay! Are you sure you're not on the Olympic squad? It is, isn't it? Yep, Chuck's is our official hangout. Don't go telling the pigs. It's cooler than it looks, young blood. Believe me. Oh, you're not. It's just that John's still living in the past. Chuck, serve this girl a martyr. Here we go. Are you sure about that, Robert? Our friend here is practically an adult. Aren't you? I'm sorry, I'm not an adult. My name is Robert, kid. Nice to meet you. You know, I do believe there's a reason you're here today. Maybe you should push on, young blood. It's getting late. Ah, ele já vai... Nossa, fiquei bêbada. Ele já vai querer... Recrutar mais um jovem pra fazer bomba pra ele, velho. Na moral. Nossa, desmaiou a criança. A limonada bateu. Mano, foi assim a minha limonada, velho. Eu só não desmaiei, mas... Nossa, fiquei zoado. Ixi, gastou toda a minha vida. Ah não, gastou um só. Né? Mártir é bom. É louco, tio. Uh, tem comida. Vou comer, mano. Gente... Pra uns caras que estão querendo lutar contra o governo... Eles só saem contando pra qualquer um mesmo o esconderijo deles, assim, mano. Na moral. Tiozão só chegou. Chegou uma criança aleatória. O tiozão... Opa, não. Somos da brigada. A gente se encontra aqui. Então olha o meu esconderijo secreto. Foda-se. Né? Tem que precisar de uma dica de segurança esses caras aí, mano. Cabe da porca. Uh, quem que é? Uhum. Foda, viu? Gostei, gostei. E se eu der pra polícia? Não, nunca farei isso, tá louco? Ah... Cara, todos já... Ah, tá. Aqui eu... Eu sou... Flores! Esperança para a Pétria. Não, não explode tudo não. Eles que vão explodir, né? É. É. Isso. O que o garoto está fazendo aqui, Robert? Nossa, velho. O Robert já causou com todo mundo. Olha lá. O garoto é político. Além disso, não estamos procurando para o sangue fresco? É. Você sabe... Você poderia ser uma brigada se você quiser. Nada está impedindo você. Deixe-me começar com um grande pedaço de notícias. Hum... Thanks to Zoe, we have intel showing that Tyrak was behind the collapse. Just like we've always suspected. Calma. You're just like us, kid. We tried to end his life that day. But he set off the explosives on the peak. Each year they set it off to prevent avalanches. Must have set off too much in 86. And some other big news. I have a plan to rig a Tyrak billboard. We'll attract cops to it by broadcasting a fake signal. When they arrive, boom! We trigger the device. This isn't a huge moon. But it's a good start and we'll send a strong message. Do I have any volunteers? That's great, kid. But I think we'll go with hardened brigades here. Ah, tá. I'll do it, Robert. This isn't who we are. They're sending teens to the work camp, John. Protests aren't cutting it. And Flora, it sure as hell won't cut it either. Robert's right. We need to attack. Now. Alex, our little genius, will help us rig the device. If all goes well, he can build us something bigger and badder for election day. I'm telling you all. Violence will do more harm than- Boa, John. Funny, don't you think, kid? Funny, because John and his girlfriend were the ones who drove the truck to kill Tyrak in 86. Uh. I've changed, Robert. Yes. You have. Look. We should vote and settle this right now. Who thinks the brigades need to be more aggressive? I don't. I don't. I do. I refrain. I don't. I don't. I don't. I do. I do. Free against free. Let's ask the kid. She's here after that. Hmm. That's why you order it. To vote on your side. It's crap. Kid, what do you think? Violência não é a resposta. You blew it, kid. I thought you had the makings of a real brigade. Não gosto de violência, chat. Me desculpa, man. Você votou por anti-violência. Sim, votei mesmo. Tá? Quer brigar? Vai em outro lugar aqui, não, man. Guys, they locked up in the scanner. The police on their way. Uh-huh. We all know what we need to do. Get in our cars and leave calmly. Kid, no need to worry. They'll never suspect you. Vai pro UFC se quiser brigar. É, mano. Sai fora, mano. Lógico que eu quero. Dá um pau em você, mano. Vem aqui. Não, vinte conto. Vinte conto. Vambora. Não vai nem clicar. Palma. Palma. Primeiro. Já foi. Nem clica. Uhum. Ah, esse jogo aqui é muito... Nossa, eu jogo demais, velho. Beleza, me pegou os previnidos daqui. Foi sorte. Oh, meu Deus. Yes. Fácil. Quarentão, quarentão. Here's your money. Another game? Let's play. Chate, mais saideira. 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 É bot, certeza. Não, não. É um player de verdade. Caralho. Nice, nice, nice. Caralho, eu sou muito bom, mano. Try hard? Lógico que não, cara. Boa! Neela. We gotta see. Vai pegar! Oh, oh, oh! Oh, 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 we lost in Derrache. Isso aí foi da hora. É surreal. Isso aí foi da hora, mano. Brace of malek 2019 Eu estou decidido. Tem que jogar. Inuitedy. Não tournament. Faz um... Depois que eu giro a ser. Vai buscar o flat Columbia. Aí você até toca pra se eu żeby. Essa é a saideira ofic... Beleza, 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 vou jogar sério de novo, vai, 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 tá zoando, tá zoando, causando. Vamo, 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 chat, acabou. Então, opa. Hmm, fake news, né? Hmm. O que que tem aqui? O que é o quarto secreto? Oxe. Oh! Alex on the road. Deixa um joguinho aí, família. Ah, tá lá longe. Parado? Claro que não, cara. Fui pegar dinheiro, mas a gente tá fácil. E aí? Ah. Nada a ver aqui, filho. Nossa, por que você fala assim? Hmm. Saideira, chat oficial, vai, vambora. Vambora, vambora. Agora é a saideira oficial, mano. Cara, já peguei a manha, é assim, ó. Aí, ó. Passa. Tá, agora é a saideira mesmo, vai, saideira mesmo, vai. Saideira oficial agora. Na moral, cai brear pelos dois, velho. Ai, mano, na moral, velho. Já é a quinta saideira, não, mas essa é a oficial mesmo. Não! O que é isso aqui? Tá, chat, acho que eu vou pedir um... Putz, mas eu não queria gastar dinheiro, eu roubei a chave de um carro, mano. Tá ligado? Eu ganhei a chave de um carro, mano. Não vale a pena eu gastar dinheiro, né? O que que eu ganhei? Nada? Ah, preciso de algum cartão especial pra arrombar. Tá, não tem nada aqui, eu arrombei essa porra pra quem, mano? Acho que era pra eu ter arrombação, mas eu não tenho arrombação, né? Aí não dá pra eu pegar nada, que triste chat. Nossa, vou embora. Vou roubar o carro e vambora. Tem algum cartaz aqui pra capixar? Capixar. Saideira oficial agora, vai. Agora é sério, agora é sério, agora é sério. Agora não tem nem o que falar, agora é 100% sério. Se não for agora, mano, acabou, vambora, vambora. Não, agora é a saideira mesmo, juro, juro, juro. Esse jogo é muito legal, cara. O que eu posso fazer, mano? Valendo um Corsa, três Corsa pra cada um. Pronto, acabou. Vou puxar o carro e vambora. Eu não vou pedir táxi, porque... Eu não peguei a chave do carro? Eu não peguei a chave de alguma coisa? O que que dá pra eu fazer aqui? Ligar pra casa. Vou ligar pra casa, vamos ver o que que tem. Pegou a chave da porta? Ah é, foi da porta que eu destranquei, né? Olá? Minha irmã! É você? Onde você está? A mãe e o pai estão tão preocupados. Oh... Bem, você melhor fazer. Se não, eu vou estar muito louca por você. Eu sei que você vai. Gente, rolou tiro. Cara, eu pedi um táxi. Um real? Vambora. Os caras falaram que era perigoso, né? Mas... Eu vou. Hum... Hum... What the fuck? Tá, não é um real não, chat. É doze. Será que eu vou morrer, chat? Eu pedi um táxi, mano. Os caras falaram que táxi era perigoso. Ó, como é que já tá a situação? O cara já tá um puto com o mano aí. Esse nome dele, tira. Leandro Leite, Apple os oito. Bem que vi. É, Felipe Apple os quatro. Top one from Brazil. Yeah baby. Ah, onde é que eu tô? Ah, deu uma andadinha ali. Aí, chat. É mó de boa pedir táxi. Olha lá, ele aí. É ele que vem nos táxi, mano. Vou ler. Você é um fã de dinos? Opa, boa tarde. Hum... Que bom, cara. Agora que você já avisou. Cara... Só pro norte. Tá, vou pedir uma, né? Vai que eu ganho. Cátia, eu vou raspar, hein. Eu ganhei um real, na moral. Pede mais uma, vai. Só fazer uma graça. Ganhei um real. Ah, não tá valendo a pena essa raspadinha. Não, não. Agora eu ganhei. Terceira vez é 100%. 10 conto, chat! Umzão... Não, não. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais dezão! Caralho, tamo no lucro aqui, hein. Não é vicio. Mano, não tá rendendo, eu acho, na verdade. Nossa, chat. Eu vou sair com menos dinheiro que eu tinha, mano. Eu tava com 41, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Eu preciso voltar pro meu dinheiro. Meu Deus, eu já tô com 24. Meu Deus, mano. Não, agora eu vou ganhar. Ai, só tem um. Chat, meu Deus! Eu vou perder o dinheiro inteiro! Eu preciso ganhar pelo menos mais dez reais. Maldade dessa porra, mano. Nossa, que vacilo isso, mano. Nossa, que vacilo isso, mano. Isso é tudo que você mostrou. Como eles conseguem esse número? Caralho! Mano, o jogo tá muito bom, velho. Meu Deus, mano. Just a second. Mano, o jogo tá muito bom, velho. Meu Deus, mano. Mano, o jogo tá muito bom, velho. Meu Deus, mano. Gente, eu perdi todo meu dinheiro. Boa tarde. Eu tô muito melhor agora. Vem e me perguntem uma pergunta se você quiser. Eu sei de todos os tipos de coisas. Sim. Espero que eles não chegam em certas brigadas antes de eu. Oh, eu não sei quem é. Ah, lógico que sabe, cara. É. Tá cheio de cartaz da FLORES! Cara, eu não gosto muito não. Ele entrega muito nos jogos, mano. Good. Speaking of dinos. Have you seen this movie that came out? Gigantic Park. Não tenho, mano. Eu não vou mentir pra você. Eu não tô... Ai, chat, na moral. Foda. Foda. Caralho, não foi lançado ainda, mano. Foda. 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 Engraçado, valeu a pena pedir um táxi, chat. É a filha dele? Não, sim, ele falou que é a filha dele, mas a gente já leu dessa Lola, eu só não lembro o que aconteceu com ela. Chat, eu sei que é a filha dele que morreu. Gente, não é possível, né? Eu vou cabecear a câmera, mano. Vou cabecear essa porra, mano. Óbvio que a filha dele acabou de falar, chat, eu quero saber o que aconteceu com ela, eu não lembro. É, tem que mandar pra revisão, né, mano? Senão é foda mesmo. Ah, revisãozinha aí, deixa eu dar uma inclinada aqui. Ai, que susto louco! Lola 1. Jared tem fita escondida no táxi, assistir. É, ela morreu no desabamento mesmo, eu acho. Hum, pareceu um grito. Ai, gente, ele tá com raiva de mim. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu disse que eu não queria pensar sobre isso. Eles... Eles fizeram isso para ela. Desculpa, mas você não vai gostar do que vem depois. Desculpa, mas você pode perder sua vida ao longo do caminho. Mas para cada pessoa que caia, uma outra se levanta. O trecho é continuar a seguir. Mano! Mano! Episódio 5. Morreu uma. Nossa, chate. Eu liguei para a irmã falando que é... Olha que feio que news da porra! Olha que feio que news da porra! Foi mexer nos bagulhos do cara. Mano, vocês viram? Era só falar do abacaxi. Cara, eu não sei se o nome da outra fita era um abacaxi. Acho que o nome do filme nem era abacaxi, tá ligado? Eu tinha que ter lido qual que era o nome da fita, mano. Eu não li, eu vacilei. Você pode me chamar... Gerald. Hello, Gerald. Diga, hello, everyone. Hello. So, Gerald, you saw the missing team? Yeah. I gave the kid a ride. Well, tell us more. Looks like the cat's got your tongue. I did want to say something else. Something to you, Sonia. What is it? I'm coming for you. Huh? Okay, then. Live TV, folks. Let's move on, shall we? Now, let's take a moment to look at the latest candidate polls. Como é que tá? Como é que tá? Opa! Estamos perto! Tá ficando em choque? Votas! Ah, mano. Nossa, o Lucas é para os dois. Sabe, boa noite. Ele precisa de um suco de maracujá. Tá muito esquentadinho, nossa. Mano, eu aceitaria um suquinho de maracujá. Venigma, eu ia para os 100 bits. Meu Deus, velho. Chat. Olha esse daí, mano. 18 anos, 10 reais andando pela estrada. É ele, 6 de energia. Cara, esse jogo é sensacional, mano. Eu não sabia que dava para morrer. Eu achei que, sei lá, mano, o jogo falasse que você morria, mas não morria de verdade. Dá para morrer, cara. Que horror. Porra! 2040, mano. Nossa, que jogo bom, mano. 12 de julho. Caralho, ó, tá rolando um show. Burning. O cara é um assassino? É, mas dava para eu ter evitado, né? É que eu fui forçar, né? Eu não sabia que dava para morrer. Agora eu sei, agora eu vou pensar mais. Ah, não, a louca tá aqui, velho. E agora, eu curto um show ou entro no carro dela? Eu não sei as opções que eu tenho. Se a Sonya quer partirem, a Sonya partirem. Jesus, a terceira pessoa? Olha, tudo que eu estou dizendo é que você não deveria entrar. Ah. Caralho, mano. Caralho, eu sou o date. Burning Festival existe? É mesmo? Eu vou roubar o carro dela antes. Calma aí. Pega! Mas não quero um date com essa louca. Ah, desculpa. Boa tarde. Eu não sou famoso e entrei, mano. Eita, chá. Dá um golpe nela. Que golpe, cara. Flores! Flores! Opa! E aí, gente, o que dá para fazer aqui? Nossa, o cara está armando a cilada. Ah, tá. Tá, tá, tá. Aqui, chá. Vamos. Aqui, chá. E você ganha. Vê? É simples. Você churou mais rápido para mim. Outro try, joão, homem? Oh, eu não vou meter a volta também. Vou meter uma aposta. Vou meter umzão. Excelente. Não, vou meter the double. Meu Deus, eu fiz merda. Eu gostei de todo o meu dinheiro. Meu Deus, eu me vacilei. Tá, vamos, vamos, vamos. Oxi! Ah, fácil, vai. Vamos embora. Ganhamos vintão. Ganhamos vintão. Vamos, vamos. Vou meter vintão agora. Onde que é o banheiro nesse lugar? Ali o banheiro. Boa tarde, família. Vira uma carteira aí no chão. Vou pichar isso daqui, né? A carteira dela. Ainda bem que ninguém pegou, né? Chat, ele tá aqui. O assassino. O assassino meu. O assassino meu. O assassino meu. Oito conto? O que é Tyrak 3000? Yes, quanto que eu ganhei? 20? Nice, vambora. Eu não vou mais. E se eu comprar todos os bagulhos do tirante aqui? Daí ninguém compra, não? Nossa, mas é muito o que eu tenho que comprar, né? Não vale a pena não, mano. Calma aí que eu tenho que vandalizar todos os bagulhos, mano, para influenciar os outros Flores! Aham, aham. Ah, na moral, tio. Já deu um pau em todo mundo, já zerei. Não clica, chat. Esse cara não clica. Uma, 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 uma. Uma hora agora? Não, não, não. Aqui uma hora. Já foi, ó. Você viu? Já era, já era, já era. Uh! Ah, eu não quero esse distintivo não, cara. Você é louco. Peguei real. Fake news esse bagulho aí, mano. Então, como eu disse, eu vou colocar mais dinheiro na criança. Pronto? Aqui vamos. Calma, eu nem coloquei dinheiro ainda. Vai, 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 vai. Fácil, 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 fácil. Trinta? Ele vai... Esquerda. Ah, irmão. Caralho, chat, eu tenho mais de cem reais. Por favor? Ah! Uh oh. Parece que Cutie Pie tem seu número. Deixa eu colocar mais. Pronto? Aqui vamos. Não! Boa! Ha ha! Tivemos a bola em cubs, também? Isso é impossível. Só... Dê-me um segundo. Ah, eu vou... Estarei de volta. Dê-me um pouco mais de cedo e viva aqui, não estamos terminando. Tchauzão vazou! Oh Jesus, não de novo. Falei a colher um sofrer. Caralho, cara Como é que eu jogo fora esse bagulho que eu peguei Eu não quero, mano Eu estou com a Sônia Onde é que é a bebida ali? Caralho, chat É o meu dinheiro Sim Ah Tiro? Aquele barulho foi um tiro? Eu ouvi um vlam Eu achei que era barulho aleatório Foi um tiro mesmo Nem fudendo, mano Onde é que ela estava mesmo? Eu esqueci Jason 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 Pra que eu banheiro? Só as flores Flores! Ah, mano Será que eu vou ter que entrar lá no meio da galera Apresentar para o guarda Ela falar Estou com a Sônia Calma aí Enquanto eu procuro ela, chat Dá uma licença É lógico que eu quero Vambora Tá Sim, sim Tá Jogo do galão Vambora Como é que eu faço essa porra? Toma É Eu não sei jogar o jogo do balão, mano É Como é que eu jogo o jogo do balão, cara? Ai Ah, ganhei Caralho Tá Tá, não Conserta Sônia Tem tempo? Tem nada, cara Tivesse tempo Já tá escrito o tempo Aí ele meia para os seis Douglas ia para os vinte e um Não Dá licença Eu vou jogar e ganhar o último negócio, mano É esse daqui, né? O Pyong Pyong Lee Tá Quem vai jogar comigo? É o bot? Ixi Mas nem o Alex ganhou Você acha que o bot ganha? Nossa Não clica Falei Meu Deus Alan Vai salvar a Sônia Gente Ela tem que aprender um pouco a vida, né? Ela é muito mal educada com todo mundo Eu vou deixar ela sofrer um pouco Pra ela aprender a ter mais educação Com respeito a ninguém, cara Né? Nunca vi isso Trata todo mundo mal Ih, não pegou Ganhei tudo, chat Agora eu posso ir trocar Nossa, mano Ele tá dando umas travadas nessa parte, cara Meu PC não roda Eu já peguei todas as medalhas O que eu faço? Não são três? Chate Não são três medalhas? Falta uma? Ué, o que que faltou jogar, então? Joguei ali Joguei aqui Joguei pong Joguei hockey Joguei o joguinho Joguei a bolota Unlock no portão Olha o portão Aquele ali destravou Gente, aquele portão Eu já entrei Se for aquele A não ser que destrancou alguma coisa Ah, ali atrás, né? Terá? Mano, acho que essas garrafas Que tá bugando o jogo, mano Falar pra vocês Sempre aqui perto Essas garrafas Acho que o jogo Não consegue processar A pisca das garrafas, não, mano Era só três, cara Flores Era só três, mano Nossa, mano Essa parte aqui Não foi feita pra ser jogada, mano É pra lá mesmo, mano Não, é essa parte inteira mesmo Que trava Alô Olha isso Vai meu mouse Olha, parece que engasga Cate, a Sônia morreu E agora? Não gostei dessa parte Trava muito Olha Tô pensando em rolar Deixa essa parte Ô tio, cadê a Sônia? Eu vou voltar e falar com o Adam Nem eu Iiii Iiii Apaixonado Eu devolvi a carteira pra ela, chat Nem lembro Ah, devolvi Bom, eu tenho cem Mano, eu tenho cento E oitenta Chat, eu vou pegar um táxi Não, não vale a pena eu pegar um táxi, né, mano Eu sou muito rico pra pegar um táxi, chat Vocês não concordam? Eu vou pegar um ônibus O cara pode me matar, mano, né Não vale a pena Vou de ônibus Vou de ônibus Vou de ônibus, mano Como é que eu tenho que encontrar o táxi, chat Sabe por quê? Por quê? Flores Porque Eu encontro ele Daí eu descubro mais da história dele, entendeu? É importante, eu acho, eu pegar o táxi Mostra a música É aquela Gui, Gabriel, pulos 11 Pô, o jogo é sensacional, mano Quem tá comigo agora? Stress Não conheço ninguém que tá comigo Ai, gente, preciso mijar de novo Eu acho, vocês acreditam Fanny Calma, a Fanny tá no ônibus? I'm not a bad person That's enough What are you looking at, Peach Fuzz? Bigodinho? That's what I thought Ah, olha, chat Agora já tá tudo com o cartaz da Flores Foda, foda, foda É, mas não foi eles que mataram, né? Flores não incitaria a violência Flores Não, olha, cara Confia na Flores Unit 2 to Central Come in Unit 2 to Central Hey Silêncio, seu Bruno Ah She's taking me to the pits Hmm Where have you been living? The Iron Pits Where are they saying teens caught trying to flee the country? Turn around Turn around Stay out of this Desculpa, mano To the nearest station But that's not of your business They're gonna send me to the pits to mine I'll never see my family again Hmm Of course, he'll see his family And remind me why I'm telling you this Then why the missing teen posters? That's just brigade misinformation is all Oh, you don't really believe that, do you? Huh? Believe what? That this word camp doesn't exist Ma'am, now's not the time for a discussion I'm just doing my job You're going to stick up for the police? After what they're doing to teens? Sir You're doing Tyrex dirty work And you don't know it I hate to say it, but they are They absolutely are I'm nobody's puppet Look, I've heard the stories too But they're false Fake news Fake news, heh Oh look, a young pro Tyrex in the back Eu não apoio ele Sir, I won't tolerate you talking to that boy like that Understand me? Gente, por que eu falei fake news, mano? Nem eu sei por que, mano Eu vacilei, eu dormi, eu dormi Eu tentei ajudar ela um pouco, mano Porque eu tô com dó dela, tá ligado? Eu acho que ela é uma pessoa boa Ela é a mãe do Alex, cara Eu quero ajudar ela, gente Eu gosto dela Ela é a mãe do Alex, mano Eu vou ajudar ela, Jade Nem tá com muito tesão ainda Eu acho que ela é uma pessoa boa Eu acho que ela é uma pessoa boa Eu acho que eu estou ouvindo isso Podemos ver que você nunca me arrastou? Quiet back there Quiet back there Actually, é uma boa ideia Does anyone know you've arrastou ele? Não, mas... Now that's enough From everyone Please, officer Just get off at the next stop That's all you have to do I'm not gonna say it again Unit 2 to Central Come in Unit 2 to Central Chats, vai dar merda Stop telling me what to do All of you What's going on here? You woke me up Não, pelo amor de Deus, mano Não faz isso, senhora You've crossed the line Unit 2, this is Central Everything okay? Over You can still do the right thing Don't tell them about the kid Unit 2, are you there? Unit 2 here I... I'm gonna need assistance Transferring a prisoner Over You're a monster Stop the bus, now! Chats, deu bom Não deu ruim Unit 2, I... I need a car to pick me up Deu bom, pelo menos Deu bom, deu bom, deu bom Deu bom Ninguém morreu, ninguém morreu É Ela é um animal? Ô, caralho Cara, eu vou ficar aqui mais tempo Vai nesse ônibus aqui Vambora, mano Made in Westeros Breapolis 23 Julinha Breapolis 10 Mais um mês Obrigado, Julinha Overgeapolis Oito meses Ó, andamos bastante Nesse ônibus Gostei, mano Acertou meu joelho Cara, Bruno O que você tá fazendo lá em cima da van, mano? Fala pra mim Porra Culpa tua? Não foi culpa minha, cara Ó Cara, tem um monte de lugar esse jogo, velho Eu não repeti nenhum lugar, né É louco Você matou o prisioneiro? Eu não matei, cara Ele nem vai morrer de verdade Quer dizer, sei lá, cara Já foi, ué Faz parte Vamos pensar no futuro É, vamos pensar nas próximas Pessoas que vão nascer, né Não nas... Ai, meu Deus Eu vou aprender a arrombar Sabe o que é, burros? Eles tão roubando de noite Tem que roubar nublado Vacilaram demais, mano Demais, velho Não vacilaram? Tem que roubar nublado, mano Não de noite, velho Pelo amor de Deus, cara Uh Três reais Nossa, agora eu sou tão rico Se eu falar pros caras Eles me roubam, né Cara, eu vou comprar nada Vou falar com o Stan e com o Mitch Está uma noite nublada? Ah, tá bom Nossa, que bonito, cara É, é? Ah, tá bom Ok, ok. From what I can tell, the place is empty Because this place might have some important information There's a psycho after Sonya, and we need to protect her Yeah, sweet Sonya's in danger Man... You could say that Yeah Kid, you're going through the vents here You can use my lucky lockpick to get in But I have to do what I have to do to survive Uh... Ok, let's do this But... Maybe you'd like to ask for something first Unfortunately, due to our prayers, this is an impossibility Yeah, if you got a criminal record, you can't vote, kid But what about you? What about us? What about... Flores! That's nice. Now come here, little buddy Vamo, vamo, vamo Ah, já tô aí, não tô não? Ah, tá Ah... Oh... Go to the end and use the lockpick Nossa, gente, esse jogo é muito bom, cara Como é possível um jogo ser tão bom, chat? Fala pra mim, mano Opa! Ah, não dá pra eu pichar, hein? I rock Primeiro vou comer um sanduichinho Ganhei mais cinco, cara Dessa criança que eu escolhi falar pra vocês Vocês Nossa, vocês O moleque tem sorte, hein? Na moral Finalmente! Eu pensei que nunca ia conseguir ele Stan Você falou sobre isso Você precisa trabalhar com sua paciência Filhos, você pode nos ver na câmera? Olha por aí Vê um layout do office? Sim Puta merda, mano Aí você me fudeu Vocês estão na recepção? Calma, qual câmera que eles estão? Dois? Eles estão na recepção Como que não já sabia disso Vamos fazer isso já Já girou 5 noites Oh, não Algo está voando Mano, pior que eu não sei o que está pitando não, viu família É um alarme Filhos, pareça o alarme Faça o alarme Faça o alarme, filhos O que fazemos, Stan? Eu não sei, mas eu não posso voltar à prisão Obrigada, pequeno amigo Por que você está abrindo ele? Ele esqueceu de cortar Stan, ele não é um criminoso experto como nós Mitch, me ajuda com a porta Oh, f*** Olá, isso é a segurança Nós respondemos para um alerta Tudo bem? Mitch, você não pode pegar esse lucro mais rápido? O que o alarme fez? Você quer clicar e clicar todas as ruas no futuro, senhor De qualquer forma, obrigado pela sua explanação Só um segundo, senhor Eu também vou precisar do Password Happy Taxi A segurança de segurança É apenas o protocolo O que está acontecendo, filho? Desculpa, você disse algo? O que você acha que nós fazemos? Nós somos roubadores, não os vizadores Não, eu não posso Sim, tudo bem, filho Calma, senhora Calma, senhora Ai, tio, mandou a senha para nós, cara Pelo amor de Deus Pfff A 45 Ah, daí você me fodeu, mano Chat, qual que era? Qual que era? Qual que era? Qual que era? Eu não esqueci, eu não prestei atenção, mano Não era muita letra Eu lembro que tinha a 45 É essa? Ah, é essa Caralho, cara Uh Uh Caralho, intenso Haha 4, 3, 2, 1 Nossa, esse jogo é muito bom, cara Meu Deus Meu Deus Ah, câmera 1 eles estão, realmente é o manager's office Hold on, try 9999 Jornal de Pétria Jornal de Pétria Dia 11 de outubro de 1936 Líder da Brigada Foragido Thomas Carson, membro de carteirinha da Brigada Está com o seu sentença por envolvimento terrorista Diz que o Lido da Brigada Calma, cara, você está falando, não estou prestando atenção Diz que o Lido da Brigada nunca foi pego e continuou foragido quando perguntado sobre informações do Lider Carson pôde apenas fornecer as... Opa, caralho As iniciais BW Porra Notícias Petrianas Dia 17 de setembro de 86 Brigada destruidora considerada culpada após uma decisão judicial unânime Dezenas de membros da Brigada foram presos por seus crimes contra o Estado No entanto, existe o rumor de que membros importantes da organização terrorista conseguiram escapar e continuam vivendo entre nós, agindo como cidadãos comuns Cara! Tenta essa Tá, essa daqui é boa Essa daqui é boa Essa aqui é boa Essa aqui é boa Sim Olha a seco Não, a câmera 5 não está funcionando Será que é o cara? É o Gerald? Você dois Stop Close a porta Como que eu fecho a porta? Quem é aquele cara? Parece que o Serviço de Segurança enviou um agente Ahhhh Open essa porta imediatamente Listen Você não quer nenhum problema Dê-me o código de oficina do manager Não dê-me o código, filho Meu Deus Meu Deus, chat O que é que eu faço, mano? O local do ataque do assassino é conhecido O local do ataque do assassino é conhecido Meu Deus Ai, mano Que aflição, cara Para com essa porra, mano Os caras vazaram Acelera, rouba o carro dos caras Nossa, mano Não deu nem para eu olhar o que tinha na gaveta, chato Só vazei Pô, você pede uma carona aí Vambora Ai, que aflição, cara Os caras me abandonaram, velho Mas pelo menos ele descobriu o local do assassino, né, mano? BW, Brébulos, serviço Estou ouvindo BW Várias vezes vocês estão me chamando Pior que teve vários BW, né, mano? É verdade, é verdade, mano Sherlock, Brébulos 23 Olá, meu lindo E aí, Sherlock? Agora a mulher vai sair viva? Cara, mas... Eu falo que eu vou matar ela Que eu vou deixar ela morrer Mas, cara, é uma vida, né? Querendo ou não, né? Tá aí matando assim, grátis Deixar os outros morrer grátis, né, mano? Mano, esse jogo já tá sensacional Só isso que eu tenho pra dizer Sensacional Nossa, que jogo bom, mano Nossa senhora, velho Pelo amor de Deus Tá incrível Mano, tá muito bom Nossa Oh, o John me deu carona Oh, a Connie Ah, não Flores! Um folheto promovendo a assinadora Flores Estou super bem lá Eu encontrei minhas cartas, hein? Eu cuido, eu cuido O retrovisor tá meio solto aí O que eu tive foi o dia que eu jogava soccer com aquele garoto Mas eu não sei por que eu te digo tudo isso Vai no banheiro também Quero ir, calma, cara Calma, mano Não pode fazer, joelho Quero mijar também Porque você enche minha água também Vou pegar esse cargão de algum lugar rápido Mas vamos ter um pequeno chat Você começa Caralho, irmão Só queria botar uma musiquinha pra nós Eu também, mano, suas ações são muito extremas Nós não fizemos tudo o que o governo disse que fizemos Acorda-me Eu acredito, cara Acorda, louco Não Colocou música de nina nem fodendo, mano Eu não sabia que a música Nem fudendo que eu vou dormir Puta, eu botei uma música foda também, né? Aí fudeu, né, mano? Eu botei a pior música do mundo Pra o cara ficar acordado, né? Nossa Tati, eu vou acordar morto, mano Na moral Vai furar o pneu 3, 2, 1 Nem vai, mano, cê acha? A Mahiro Brea pelos 6, Bruno Brea pelos 9 A Bapsa pelos 28 Morremos, Tati, eu não tinha opção, cara Não, acordamos, tamo bem, cê acha? Jump! O bom é que o caminhão faz curva Mesmo sem ele na... Belisca ele Bota uma música alegre Vai, tio Eita porra Mano, eu botei uma música fica agora, hein? Senhor ursão Ah, ele vai me ensinar última skill Ele vai me ensinar última skill, chat Roubar comida? Não, não vou roubar Entendi, essa foto é foda O que que é isso aqui? Ah, Connie Ai, gente Nossa, tá muito escuro, mãe Beleza Não, não vou roubar comida, gente Foto da Connie Essa é a Connie, youngblood Beleza, não é? Se eu coloco isso em trás Isso é um objeto real, valioso O que é que eu digo isso Mas Connie não está mais conosco Estou assinado, ela já está no caminho Para, cara Hum, caralho Mas a verdade é Eu teria dado minha própria mão Minha própria vida Para salvar ela Ela Foi o vento em meus sails E eu a pergunto Para o resto dos meus dias Vou pedir dinheiro Agora eu realmente preciso Essa bebida Tá, ginseng, pepino e grão de café Junta tudo a gente com força e rápido Para o meu grande Jota Para poder ficar acordado em noites longas Da sua querida Connie Nossa, essa música quebrou totalmente o clímax Tá, ginseng, pepino e grão de café Onde é que eu mostro essas girombas, cara? O pepino deve estar no topo Tá, tá, o pepino no topo Tira isso daqui Bota isso daqui Esse daqui Foda, foda Pegamos o pepino Delícia Ó, pepinão gostoso É verde saudável Definitivamente não é hambúrguer Tá, tá, tá Isso daqui vai ser fácil também Chat, tranquilo Cara, eu sou muito bom, mano Café forte Ah, provavelmente vai ter dentro aqui, né? Ou não Era para ter uma música? Porque está um rock muito louco Cadê o ginseng, mano? Ah, ali o ginseng Gente, eu acho que era para ter uma música Mas começou um rock and roll, tá ligado? Gengibre Vamos sacudir Bílada, Commander, Biaflus 37 E aí, Bílada, mano Caralho, bagulho Chat, liberamos todas as skills Essa habilidade adiciona duas barras de vida Na sua capacidade total de energia Foda, foda Olha, 3D também Muito louco Vambora, agora acelera Vamos, né, mano? Não, vambora Vambora O que é isso? Aqui vamos É, Gb Loureiro, Zé Plus 4 É, Eren Zé Plus 20 Oh, Demon Turbo, hein? Nossa Senhora, Demon Turbo pesado O cara vai me abandonar assim no meio do nada Falou, mano É ali, né? Luiz, abre a fulg 52 Boa noite Boa noite, Luiz Boa noite, Luiz Boa noite, boa noite E aí E aí Já meteu vandalismo aqui Ah, não dá Cartaz defendendo o grupo juvenil da patrulha da fronteira Calma, aqui Recompensa de plau Olha, tem até o caminhão dele, mano Quanto a recompensa? 5 mil já, chat, a recompensa Tá aumentando Vocês viram? Eu consigo arrombar agora? Chat Toma Oi 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 Vamos lá. Puta que pariu! Não, por favor! Ah, mano, eu não confio mais nesse cara, chato, ele matou outra criança na minha frente. Quer dizer, fui eu que ele matou, não foi na minha frente. Sei lá, o que que é? Ah, não, não comece a ficar com raiva. É a Lola. Não foi a brigada, mano, foi o tirante. Kirak. Na chat, esse cara aqui, ele tá tranquilo agora. E essa coisa grande? Calma, eu posso te explicar. É apenas uma antena, né? O que é que eu quebre, né? Vamos botar uma aposta? Vamos, porra! Toma, toma! Toma, porra! Vai! Vai! Tá caindo por um vício! Caralho, o cara pulando! Uh, ganhamos um atalho ali, hein? Essa torre não tá mais funcional, né, chat? Quebrei, mano, eu acho. Isso foi terapia? Olha os dinossauros dele, gente. Ele adora dinossauro. Pedá, bro, chat. Ó do índio. Ela sempre gostou do índio, Bob. Hum. Eu vou salvar ele para o último. Não importa. Hoje é um dia para a cura. Hum. Ela foi. Quando o dia chegou para o ataque em 1986, eles enviaram ela e outros membros para a wall. A detonação não foi como planejado, eu acho. E ela foi escondida debaixo de rosto. Hum. Ela queria ser uma paleontologia. Uma pessoa que estudia dinossauro. Ela conheceu tudo sobre eles que era para saber. O nome deles. O que eles comem. Tudo sobre eles. Sim. Claro que ela decorou com os dinossauros. O que era um erro? Não ajudou. Não. Destruindo o pão. Falhando. Falhando. Não me sabuca com esse pau não, por favor, mano. Chate, deu merda! Ai, que susto! Câmera! Caralho, que susto! Câmera de merda! Pra quem encontrar isso recentemente... Gente, clipe isso daí! Mas pra ser sincero, eu quero atravessar se eu conseguir atravessar um grande... Foda-se! Não sei se eu vou morrer, mano! Clipe essa porra aí! Foda-se! Ai, deu um negócio no coração! Mano, eu não sei se dá tempo, tá ligado? Tipo, eu não sei... Eu não vou correr riscos, mano! A Khan tava na frente... Desculpa, nem pensei, só foi! Que susto, cara! O cara é louco dando tiro! Alguém entrou na brigada lá! Ó quem me deu carona! Mano, esse jogo é muito bom, cara! Nossa! E eu tenho um computador feito pelo Alex, yo! Pequeno computador feito pelo Alex, yo! Mano, vou mostrar uma música aí pra nós! Mas é que é muito triste! Essa é a melhor, mas não, eu quero... Eu quero essa daqui! Ai, mano! Flores! Ai, mano! Flores! Ai, mano! Bela, tchau! Ex-mãe do Alex! Ex-mãe do Alex! Como assim, cara? Ela me adotou quando eu era 4, então me tratou bem, mas o homie precisava fazer uma mudança! Uh, achei mais uma fita! E Boy's Dance Machine! Oh! Meu Deus! Eu roubei sem querer! Eu não sabia, gente! Eu não sabia, gente! Renato me apulsando! Talvez eu deveria! Veja o scanner nas suas costas! Alex? Alex? Come in! Eu preciso sua ajuda! Está aí, garoto! O que você quer, ex-mãe? Oh, obrigado! Baby, nós temos uma chamada! A banca na nossa casa está sendo roubada! Eu sei que as coisas não são ótimas entre nós agora, mas eu preciso que você faça o seu negócio e acessar as suas câmeras e me diga o que você vê! Sim, ela é 5.0! Eu tenho uma complexa cabeça! Eu vou te ajudar com a minha super-dope-tech! Mas é a última vez, mulher! Obrigado, baby! O Big Dog não é um baby! Eu sou ameaçada, mas eu não posso fazer tudo! Você tem que entrar na frente! Sim, homie! Eu estou no jogo de Intel! O Big Brother está nos assistindo, então eu estou assistindo Big Brother! Júlia virá pelos 5! Ah, vou ter que ir atrás, né? Vamos lá! Ah, menino chip virá pelos 15 também! Estamos juntos! Boa noite! Boa noite, menino chip! O que eu faço agora, alô? Tá, a primeira antena... Tá, a primeira antena eu acho que aqui está boa! A segunda antena... A segunda antena... Aqui está boa! E a terceira é para dar imagem! É o Mitchell Stan! Sei lá o nome dele! Tá, a primeira... Segunda... Zero hostages, Ex-Mall! Bom! Qualquer outra? Porra, mano! Mas as câmeras é tudo uma merda! Bombedura eles! Acha aqui... E os homens dizem que eles são meio estranhos... Ah, não esses homens de novo... Ok... Eu vou relatar tudo isso... Obrigado, bebê! Homens... Eu estou um pouco com a ex-Mall... Meu Deus... Que legal! Olha... Eu te chamo logo, ok? Ok, bebê! Ele te deixou para trás? Ele te deixou para trás? É? Você sabe que eu te amo, certo? É... Tati, eu tinha esquecido que eles me deixaram para trás... Para falar super a verdade... Dog... Yo, dog... Deu uma chance para ela... É... Eu poderia... Quando eu sei mais sobre meus pais pais... A vida... É complicado... É... Nossa... É verdade... É verdade... Eu passei por isso... Calma aí... Antes de você me deixar onde quiser... Dá um bela tchau para quem quer ouvir... Eu acho que essa live vai ter que ser deletada... Essas músicas... Eu não sei como é que são, né? Mas vai estar no YouTube... Ou... Muito peligrosa, mano... Essas músicas, tá ligado? Ah... Sou zagueiro, abriá por um ano... Um aninho nessa livezinha de urubuzinhos... Obrigado... Sou... Sou azagueiro... Sou azagueiro... É muito difícil... Sou azagueiro... Christian, abriá por um cinco... Kaique, abriá por um zonze... Eduardo, abriá por um sete também... Fresh, abriá por um ano... Tava perdido, mas já voltei... Um ano nessa porra de chama... É nóis, Fresh... Obrigado, mano... Acabou a música, né? Tá bom... Pode me deixar aí, vai... Desmijar, chat... Ai, meu Deus... Ai... Vamos perto, hein? Olha... Mano, eu gostei de ser esse moleque... Esse moleque é muito sorte... Eu tô muito rico, né? Do nada! Tá rolando aí, mano... A Zoe... O que eles vão pedir pra Zoe fazer? Ixi, gente... Tá rolando briga... Nossa... Ela trouxe a nota... Ela no Enem... Ela não passou... Ela foi expulsa de casa... Ah... Nossa... Eles mandaram ela fazer alguma coisa, né? Chate ou não, mano... Pedrinho do Pastel... Bréá pelo Sub... Zion bréá pelo Sub... Ai, gente... Eu preciso mijar, mano... Não vai dar não, hein? Eu ia esperar acabar até a Road 96 lá... Mas... Nossa... Senhora, tá tão na boquinha da garrafa... Já apresentei minha água também... Polícia! Calma, esse daí é o carro do moleque? Vazou, mano... Ela não tinha saído por conta própria? Como assim expulsa? É verdade, né? Esse daí é o passado! Foi isso que fez ela sair, né? Não foi? Sei lá, velho... Nem lembro, mano... Esse jogo aí... A timeline dele tá muito confusa pro meu tempo... Pro meu... Ah... Chegamos na Road 96... Chate, mas acho que eu vou ter que mijar antes... Falar pra vocês... Eu não sei quanto tempo vai demorar pra eu conseguir fugir daqui... Se vai ter que fazer alguma prova do Enem de novo... Nossa... Segura aí, chat... Progresso... Dá pra ver o progresso... Uh... Nove milhas da fronteira... Daí a gente vê a porcentagem das histórias... Ah... A gente tá mais da metade...